a galera deixa o like aí se inscreva no canal ative as notificações hoje eu trouxe aqui um gulineiro para o Fabrício e no acionar pegando piranha talvez talvez pegue sua piranha mas de um jeito diferente então trouxe ele é porque da última vez eu só tinha trazer carretilha porque assim é raro os momentos que a gente consegue pescar mesmo assim de anzol então aí acabou que eu só tinha trazido uma carretilha e aí aconteceu de dar bom né mas a gente voltou aqui vamos ver se a gente pega mais alguma coisa eu vou fazer o seguinte vou deixar com o Fabrício o primeiro arremesso hein na verdade não vou chegar aqui para o canto é que dá para ficar os dois aqui ela eu fico desse lado você fica aí então Fabrício assim eu sei que é um show de bola ó já pegou de a primeira olha aqui eu tô vendo a barriga dela é piranha e eita soltou soltou e pegou aqui de novo atacou a caraca alguma coisa grande aqui em nossa sala aqui do canto ali atacou e aí então se tu canária que tá aqui na beira aqui ó ó lá aspiram e chamaria ou tanto Fabrício é demais o cara é muito ali é e para tá aqui no meio dessa emboladeira e e pela já atacou em trabalhando vem trabalhando se não pegar piranha ou se não pegar não pegou e as bichas rodando é isso olha só velho olha os monceguinhos deixa eu tentar quebrar esse mato aqui pegou acho que não sai mais não olha lá atacando atacou ali virando é para ver daqui é bom mas o nosso objetivo aqui é o troféu né o tucunaré piranha ela vem de brinde atacou tá peguei ó peguei eu acho que é piranha parecia parecer piranha mas fiquei na dúvida tá aqui no meu bolso e eu vou soltar dentro da água mesmo não tem problema não quer que eu solto aqui traz ela e o rapaz medo de errar aqui em é cirúrgico em peraí deixa eu virar aqui vai 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 tá quase ah não ela botou tanto para dentro da boca eu tenho que usar a mão vai eu vou deixar aqui no cantinho bicho lá fabrício caraca aquele tucunaré aqui no canto olha aí ó os bichos estão nervos pegou vou tentar e outro narazinho a escapou é mas tem uma ali no canto ali ó ó ó ó ó ó atacou e soltou deu aí da beira né eu tava vendo isso ó ó ó ó ó ó pegou atacou e piranha pegou rapaz virou ninguém em fi eu tirei já saiu na beleza você viu fabrício aqui na beira grande eu fui marchar aqui ó Caraca, tem uns que ficam aqui na beirinha, olha, atacando ali, ó, do seu lado. Tem uns que ficam aqui, ó, só que como a gente tá bem em cima, eles veem a gente, então eles dificilmente eles atacam. Aqui, ó, piranha, ah, soltou. Pegou, Fabrício, ficou na aré, se não escapar, ah, escapou, não tem jeito também. Tá muito folgado. Tá na linha? Tá na linha, Fabrício. Vem, vem, recolhe rápido, recolhe rápido, senão vai entrar no mato, é isso. 3 a 0. É, só piranha, né, porque um tucunaré vale como 3, né. Um tucunaré vale como 3, aí. Vai como 10 logo. É 10 pontos um tucunaré, piranha é um só. Ó, tá aqui no cantinho, bateu. Ó, pegou. Na caída, piranha. Não, esse aqui é um tucunaré, Fabrício. Tô com 10 pontos na sua frente, se eu tirar ele. Não, tô com 8 pontos na sua frente, se eu tirar ele da água. Você não pode, pô. Tá com 3 pontos. Ó. Tirei, tirei da água. Tô com 8 pontos na sua frente, ele vale 10. Aí, ó. Pode não. Aí, meu primeiro. Mas eu tenho uma boa fé que você ainda vai pegar. Vai pra vida. Brincadeira, brincadeira. Lá embaixo onde é o rebojô. É, ó. Vai pegar. Bixi, maria, você viu? A piaba que passa. Não, mas a minha isca, cara, eu acho que a sua tá melhor. Você já, você é fisgou, o tucunaré, só escapou. Ó, meu Deus do céu. Não, meu filho. Acabou. Aqui, ó. No. Na beirinha. Ó, bateu, soltou. Ó, bateu, soltou. Pegou. Tucunaré. Tucunaré é bom, rapaz. Rapaz. Escapa, não. Escapa, não. Esse aqui é maiorzinho, Fabrício. Rapaz, é maiorzinho. Fabrício, tô com 18 pontos na sua frente. Mas aí é foto, é o que eu tô falando. Pessoal, tem que pensar isso aqui e não arrumar nada. Não, mas, ô, Fabrício, no último vídeo lá que nós fizemos aqui, eu comecei pescando foi com essa daqui, depois troquei pra essa daí e arrebentei com o restante da pescaria com essa daí, ó, que você tá usando. Ah. Então, assim. Aí, isso que é boa. Só tem que tentar tirar esse bicho aqui. Só que ele garrou de um jeito. Olha lá, ó, grande, hein? Tá vendo? Olha só o tanto deles que estão batendo lá embaixo. O problema é que a nossa, não tem nenhum caminhozinho ali que a gente consiga se aproximar, velho, do lugar. Aí, ó. Filé, 18 pontos na sua frente. Esses bichos tudo gordos, velho. Com a barriguinha tudo gordinha. Tanto que eu tô comendo piaba. Lá no cantinho, vai lá. Ó, sempre lembrando que a gente joga no canto assim os tucunareca por causa das piranhas, né? Como elas são demais, muito provavelmente se eu jogar aqui no meio, como ele vai cair na água, ele ainda vai estar um pouco cansado, devagar, as piranhas podem vir e acabar comendo ele, né? Olha só, olha só aquilo, Fabrício. Que pancadaria de tucunareca lá. Olha só. Tem um cardume ali, cara. Rapaz, tem um baita de um cardume tucunareca ali. Se a gente conseguir jogar lá naquele cardume. Olha só. O bicho pulando. Bateu outra aí, né? Nossa, às vezes eu não tô conseguindo nem engambelar eles não, hein? Ó, bateu e soltou. Ô, miséria. Esse capinho, eu tenho que tirar esse capinho aqui de trás de mim. Tá me atrapalhando. Olha lá. Bateu e soltou. Pegou, pegou, Fabrício. Naré. Ah, escapou. Toda hora o passarinho desce pra tentar pegar minha isca. Olha só. Caraca. Mas tem muito, velho. Cara, eu tenho que botar uma isca aqui que vai tentar ter um resultado melhor. Deixa eu ver o que tu tem ali. Só que a gente tem pouca opção de isca meia água. Vamos cedinho. Aproveitar enquanto o Fabrício já troca a disca. Então vai até esse lugar aqui. Bateu, soltou. Ela é superfície. Ela vai trabalhar só na superfície. Se você quiser tentar. Só que eu amo demais essa isquinha aí, tá? Pelo amor de Deus. Não perde ela, não. Parece que os tucunaré não estão... Como fala? Eles não estão acreditando que a gente está jogando pra eles, não. Oh! Parece que deu um lag. Parece que você estava jogando, tipo assim, os pins estavam altos demais. Como ela bateu, eu vou deixar um pouquinho pra pegar e descarar depois, né? O pin estava alto, né? O pin estava alto. O pin estava alto. Ping. Era isso. Muito lag. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar uma outra de superfície ali. Fazer um teste, então. Oxê! Olha! Olha aquilo, Fabrício! Tucunaré estão descendo a porrada ali com tudo. Olha lá, atacou. Atacou. Atacou minha isca. Atacou de novo, Fabrício. Tirei daí. Olha lá, atacou de novo. Tirei daí. Vamos seguir. Vai para eu pegar um sapo na onda. Olha, pegou. Tô com... 19 a 0. 19 a 3. Não, na verdade eu tô com 21 pontos agora. Atacou? Mas eu peguei pela barriga, Fabrício. Ah, isso é um tucunaré, Fabrício. Tô, tô. Você pegou na superfície o tucunaré. É grande, hein? Não, não precisa dar para o chão não. Vem trazendo ele. Eita, misericórdia! Não, baita de uma piranha. Vou considerar 5 pontos pelo tamanho da piranha. Então você está com 8 pontos. Mas tem que tirar a piranha da água. Ê, misericórdia! Daqui, daqui. A minha, peraí. Olha como que a bicha pegou. A bicha é bruta. Olha só. Brutinha. Deixou umas marcas de dentro da isca. Com licença, gente. Desculpa aí. Rapaz, a bicha é bruta, hein, cara? O Alicardo está do seu lado, Fabrício. Mas essas garotas aí estão bem afiadas. Essa aqui eu vou levar. Ela é bem grande, então. Vou considerar 5 pontos pelo tamanho dela. Então você tem 8 pontos. Olha lá, outro ataque já? Pegou? Vai embora. Eu já reparei que nessa parte aqui onde tem muita correnteza, fluxo de água, é a parte que menos temos nos ataques. Então aquela coisa já pode... Caraca, você conseguiu gerar um ataque ali. Olha lá. Peguei, peguei. Ah, era uma traílinha, Fabrício. Deu para ver. Poxa. Mas quantos pontos? Traíra. Traíra é 5. Se pegar a traíra já vale 5. Independente do tamanho. Pegou. Olha, você. Uma ou duas você pegou? Passei duas. Como é que é que você pegou essa piranha, Fabrício? Que eu não estou entendendo. Pelo... Pelo lombo? Pelo cangote? Porque aqui eu sou diferenciado, né? Mais 5 pontos só pela ousadia de como você pegou ela, tá? Não, mas aí eu empato um pouco. Não, empato o quê? Não, eu estou com 21. 8. 8. Mais 5. Vai dar 13. Acertou. Já foi para 13. Eu estou em 21 ainda. Mas pela ousadia eu vou considerar 5 pontos aqui. Tá bom. Então eu vou continuar usando meus métodos. Acho que a gente tem que valorizar as habilidades, entendeu? Porque assim, o objetivo é a gente tente pegar um peixe melhor. Mas a gente não tem culpa se vem outro no lugar, entendeu? Mas então a gente tem que reconhecer as habilidades. Olha. Conseguiu. Não, não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Já era. Perdi mais uma isca. Não tem como chegar até lá. Não, é de se ver. Não, lá, Fabrício. Tá vendo não? Vou ter que refazer o líder. Vai ser uma merda. Não tem que estourar, não teve jeito. Até refazer tudo. Oi, dá. Olha lá, deu para ver o tucunário pulando assim e a piaba indo para o outro lado. Parece que eu não estivesse tentando se soltar de uma isca. Perdi mais isca. Você quer falar um pouco do seu resultado, Fabrício? É, humilhante, eu diria. Humilhante. Falta de sorte da minha parte, como sempre. É isso. A gente gravou foi numa sexta-feira? Não, né? Rapaz, se for, aí faz sentido. Faz um bom sentido. Não, por quase. Foi numa quinta-feira que a gente gravou. Mas se fosse numa sexta, seria 13 pontos e sexta-feira ainda. Sexta-feira, 13, cara. Seria estourado mesmo. E eu finalizei com 21 pontos. Mas também depois dali, galera, não pegou mais nada. Os peixes já eram de tardezinha, cara. Cinco horas ali, os peixes já estavam indo embora. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui agora aqui em casa, né? Vocês estão aí assim, vão terminar de ver o vídeo. E para a galera que quer ver tanta estufa aí, a estufa está aqui, galera. Está tudo aqui os peixes. Aí a gente vai gravar um videozinho aí para vocês. Então, aguarde amanhã que amanhã vai ter um videozinho aqui da estufa, beleza? Então é isso aí. Conto com vocês. Até o próximo video. Valeu. Fui. Fui.